Estamos aqui com o prefeito Adelcino Lopo de Pontal da Araguaia no bairro João Rocha para falar sobre o projeto Minha Casa Minha Fortaleza. Prefeito, como é estar entregando esse projeto para a população e já visitando a primeira residência? Sim, hoje é um momento de gratificação, de alegria. Idealizamos esse projeto, igual eu falei antes. Foi Deus que criou esse projeto, que sensibilizou nós. Nós reunimos todos os secretariados, a Michelle, secretária de Ação Social, minha esposa, todos os secretariados, fizemos o projeto, mandamos para a cama, foi aprovado e era para ter feito o ano passado. Mas no final do ano não tinha orçamento, fizemos o orçamento para esse ano e estamos iniciando hoje aqui na Dona Ozeni, no João Rocha, como você falou. Um projeto que vai contemplar inicialmente 10 residências, essa é uma das primeiras que estamos começando hoje, começamos duas simultaneamente, um aqui e outro no bairro Murilão, que nós vamos mostrar agora para o pessoal. Mas com muita gratificação, muita alegria, a gente levar um sonho para essas pessoas, realizar um sonho para eles, que eles sonhavam tanto e dificilmente ia ter condições de realizar esse sonho. E através do poder público, através dos parceiros, nosso governador Mauro Mendes, nosso deputado Max, que colocaram recursos para a gente, na ação social, para a gente realizar o sonho dessas pessoas e tantas outras. Antônia, explica para a gente como que funciona a seleção do munícipe para poder estar recebendo essa adaptação dentro da residência. Isso. Toda a equipe técnica do CRAS, da Secretaria de Assistência Social, eles visitaram as pessoas especiais e também os idosos e fizeram uma seleção daquelas pessoas que tinham uma necessidade mais urgente. Nós sabemos que Pontal da Araguaia, muitos ainda precisam desse apoio, dessa adaptação, mas para início foram escolhidos 10 pessoas que elas perceberam que havia uma necessidade maior e vai ser dado esse atendimento a essas 10 pessoas. Não quer dizer que somente essas 10 serão atendidas. O prefeito tem como meta atender todas essas pessoas que têm necessidades especiais durante o ano. Assim que resolver as 10, ele vai fazer novamente uma seleção, a equipe técnica de mais 10 pessoas para melhorar a questão de moradia. Nós sabemos que tem muitos idosos que têm dificuldade, muitas vezes, até para tomar um banho. Então, esse projeto vem para melhorar a qualidade de vida desses idosos, para dar condições para que eles possam ter mais independências nas suas necessidades do dia a dia. Antônia, tem prazo para poder entregar as casas já concluídas? O prefeito colocou como meta que esse projeto seja feito o mais rápido possível, mas não só em termos de tempo, mas que tenha todo um cuidado, porque a preocupação dele é fazer um projeto rápido, mas também com qualidade, para que possa atender, de fato, da melhor maneira, essas pessoas que foram selecionadas. Dona Rosane, como que é para a senhora estar recebendo esse projeto de adaptação aqui na casa da senhora? É muito bom, porque eu não tinha esperança de um dia colocar piso na minha casa. E hoje ele está me contemplando com isso. Eu estou muito feliz. Mas eu só vi ele prometer, ele falou que a partir de janeiro está cumprindo. Vendo aí realmente como elas passam o seu dia a dia, né? Nessa dificuldade que elas são cadeirantes, tem pessoas com deficiência, que não tem ainda, não tem um lugar adequado para tomar um banho dignamente, né? Para ter um ambiente, para dormir bem. Então a gente fez essa visita, mais a Darcilene, mais a Dona Antônia. E a gente se sensibilizou, porque não é fácil, né? São famílias que realmente não têm condições, talvez para a vida toda, de ter um ambiente, um lar adequado para ela estar aí tendo as suas melhorias no seu dia a dia, melhorando a sua qualidade de vida. Então a gente se sente assim, todo com o coração bem cheio de gratidão. Por a gente estar oferecendo essa oportunidade para essas pessoas, por a gente estar podendo ajudar, por a gente estar tendo essa oportunidade de oferecer o melhor para essas famílias. Sim, as meninas da Ação Social, a Michelle, junto com toda a equipe técnica dela, minha esposa, ex-visitário, várias casas. E uma delas foi a casa do Daimon. Daimon aqui, desde quando nasceu, tem essa deficiência cadeirante. E a gente viu o quanto que a mãe dele sofre, e ele também para cuidar, para locomover, às vezes não tem degrau, o banheiro não está adaptado corretamente, o quarto também. Então a gente entendemos aquilo que eu falei, Deus tocou no coração da gente elaborar esse projeto. E inicialmente vai ser contemplado 10 famílias, são essas duas que estão começando hoje, mas a gente tem ideia, dentro de uns 90 dias, entregar já essas 10 e ir pensando noutros projetos também. Então o Daimon, um menino muito especial, inteligentíssimo, você vai ter oportunidade de falar com ele. Eu lá atrás vim visitar ele e perguntei para ele, o que ele achava que o Pontal do Araguaia, ele se fosse um gestor, o que ele faria, primeira obra significante. Aí ele me falou que faria rede de esgoto, para você ter ideia, tantas pessoas e um cadeirante falaram, não, eu faria rede de esgoto. É um menino muito inteligente, a gente entende que também tem que ter dignidade também na vida dele. Já tem 35 anos que ele vive nessas condições, e graças a Deus, Deus nos proporcionou condições, através dos nossos parceiros, de melhorar as condições de vida dele aqui também. Daimon, como é para você estar recebendo o prefeito do Pontal do Araguaia aqui na sua casa? É muito bom! E você vai estar recebendo aí um auxílio para poder adaptar a sua casa, proporcionar para você qualidade de vida? Sim, é porque essa casa tinha a necessidade, né? Agora vai ser suprida. E graças a Deus, sim, o que nenhum prefeito fez, ele está fazendo. Então, eu tiro o meu chapéu para ele. É um trabalho que vai proporcionar qualidade de vida para a senhora e para o seu filho? Verdade, vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para mim, um conforto melhor para mim, para ele. Até ele estava falando para mim, né? Ele falou, mãe, a principal é uma cerâmica nesse banheiro, né? Eu falei, tem, Deus vai preparar, fica em paz. Aí, o Adelsino conversou comigo, falou, nós vamos arrumar o banheiro do Daimon, e pôr cerâmica, pôr forrar, mudar o vaso, pôr escorrimão, tudo facilitar para a senhora aqui. Eu falei, nossa, graças a Deus, viu, Adelsino? Eu te agradeço demais, porque, graças a Deus, não teve nenhum prefeito aqui que fosse, que fizesse tanta benfeitoria para a nossa cidade e para nós, que somos, assim, mais fracos de situação, né? Eu agradeço a ele e agradeço também, primeiramente, a Deus. Então, a senhora já falando da gestão, a senhora avalia muito bem a gestão do prefeito. Ô, tá de parabéns, graças a Deus. Pode candidatar de novo que ganha, porque fez muita benfeitoria aqui para o nosso pontal aqui, esse campo de futebol vivia sem de mato. Eu até falava para o Daimon, eu falei, Daimon, mas qualquer hora vai sair uma cobra daí. Agora, olha lá, já estão até podando, começa a crescer já o mato, o cabô, tá bacana mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.